Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre lucro dos bancos cai 26% em 2020 para 88,6 bi por risco de calote. Eita, Danilo, você é o culpado disso, hein? Você faz parte desse grupo aqui de calote, hein, meu amigo? Olha lá, hein, Danilo? Dois de ouro em você, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro, né, e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira aí, nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele, eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né, de janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né, consegui aqui Latam Pé, Zé, Azul, os melhores Platinum, né, tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né, estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né, porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí, siga a estratégia do Homem aí, que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu, tchau, velho. Ganhos despencaram, mas Banco Central avalia que sistema financeiro está preparado para enfrentar incertezas da crise sanitária, diz o Banco Central. Devido aos efeitos da pandemia da Covid-19, na economia o sistema financeiro nacional registrou um lucro de R$88,6 bilhões em 2020, resultado 26% inferior aos R$119,7 bilhões de 2019. A informação consta no relatório de estabilidade financeira divulgado pelo Banco Central nesta terça-feira. De acordo com o relatório, os bancos aumentaram suas despesas com provisões, recursos reservados para enfrentar possíveis inadimplências de pagamentos e diminuíram a renda com os serviços oferecidos. Dessa forma, a rentabilidade das instituições ficou prejudicada em relação ao ano anterior, o que diminui os lucros. O aumento das provisões para perdas com crédito foi principal responsável pela queda da rentabilidade do sistema, a provisão dos devedores duvidosos PDD. As despesas com provisões somaram R$111,2 bilhões em 2020, alta de 30% em relação a 2019. A relação entre as despesas e a carteira de crédito também aumentou expressivamente e se aproximou dos níveis observados na crise de 2015 e 2016, aponta o documento. O Banco Central avaliou que a queda na rentabilidade dos bancos não apresenta risco para a estabilidade financeira. Para o próximo ano, a autoridade monetária acredita que o sistema financeiro está preparado para enfrentar a continuidade da crise da Covid-19. Dessa forma, o Banco Central projeta uma melhora na rentabilidade do sistema financeiro em 2021 por conta do já elevado nível de provisões e da retomada da atividade econômica. A avaliação é que as provisões feitas em 2020 vão reduzir a necessidade de reservar mais recursos neste ano, elevando a rentabilidade do sistema. Em outro ponto, a melhora da atividade econômica pode contribuir para o aumento do crédito e favorecer a demanda por serviços bancários. De acordo com o Banco Central, aproximadamente 80% dos aumentos registrados no fim do ano passado aconteceu por conta de programas governamentais de incentivo ao crédito, principalmente para pequenas empresas. O Pronamp, por exemplo, chegou a R$ 37,5 bilhões para micro e pequenas empresas em 2020. A avaliação do Banco Central é que o crédito para esse setor não deve continuar na mesma intensidade nesta primeira metade de 2021. O crescimento de 31% do crédito bancário às MPMES no segundo semestre de 2020 foi impulsionado pelos programas governamentais. Esse crescimento semestral de dois dígitos não deve se repetir no primeiro semestre de 2021, mostra o documento. Resumindo, os bancos deram lucro. Por mais que houve uma queda no lucro de 2019 para 2020, 88,6 bilhões foram lucros que os bancos tiveram. Lógico, 2019 é do ano anterior, mas os bancos continuaram dando lucro. Diferente de algumas fintechs e instituições financeiras digitais que vêm dando prejuízo, os bancões, mesmo com a concorrência acirrada digital, mantiveram lucro, lucro sobre lucro. Então, mostra realmente que mesmo com a pandemia, com a situação que houve, bancos fecharam, agências ficaram fechadas, continuaram a todo vapor, os clientes querendo abrir conta digital na própria instituição financeira, fazer serviços financeiros, investimentos, compra de crédito e por aí vai. Então, está aí para vocês a nota referente ao Banco Central, junto às instituições financeiras que os bancos, queda do lucro de 2019 para 2020, no entanto, mantiveram o lucro de 88,6 bilhões em 2020, referente ao ano 2019, que deu 119 bilhões, está certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para o seu abraço, então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos no canal, aos membros Iniciantes Pleno. Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo, no nosso quadro, As Rapidinhas do Alta Renda. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto